Tá ficando aqui o ex-beco das cafezeiras, olha aí os pontos aí ó, gente, tá na história de Itapoca, por isso que a pisa foi grande, olha aqui Zé Branco, olha aqui Zé Branco, o mestre de obra é aquele ali ó, do Tururu, Tigrão, 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 tá terminando as obras né Tigrão? Olha aí, parabéns mestre de obra, Tigrão, o cara é diferenciado, o homem que trabalha, tá lindo, ex-beco das cafezeiras, não existe mais não, não existe mais não, é, não existe mais não, é, o que você tá achando empresário Zé Branco aqui? Ah, a gente dá os parabéns em primeiro lugar pro mestre, Felipe Pinheiros, um que merece muito respeito como prefeito, um cara que trabalha, um cara honesto na processão, Felipe, você, a população entendeu que você é o homem que possa administrar a cidade de Itapoca, parabéns Felipe, espero que você faça uma gestão fundamental em qualidade pra população abraçar e agradecer, um bom dia E um alô pro vereador mais bem votado? Eu queria mandar um alô aí pro meu amigo Nilton Teixeira, Nilton, você não é o meu vereador, você é o meu irmão, meu amigo Nilton, cara, você mora no meu coração, um abraço e um bom dia, Deus abençoe Amém, show papai Da Fox Ceará